Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Meus amados irmãos, esse vídeo aqui, geralmente eu faço a liturgia da palavra, eu faço o comentário da liturgia da palavra dominical. Mas esse vídeo aqui é para dizer que hoje, exatamente agora, domingo, iniciamos a Semana Santa. Hoje é domingo de Ramos e domingo da paixão. Você vai ver que as leituras dos evangelhos, primeiro é o evangelho da entrada de Jesus, a entrada messiânica de Jesus em Jerusalém, Jesus ovacionado como Messias e depois o evangelho da paixão do Senhor, que traz o momento da crucificação de Cristo Jesus. Meus amados irmãos, é tempo de festa para a igreja. Nós vamos viver esse período bastante diferente, mas, porém, devemos viver com toda a intensidade que nós pudermos, com todo o amor que nós pudermos, com toda a manifestação de fé que nós pudermos. Não deixe esse tempo passar perdido, passar em vão. Aproveite aquilo que a liturgia nos proporciona. Medite nas leituras, medite nos evangelhos de toda essa semana e você vai entrar profundamente no mistério da redenção. Queria dizer a você que Jesus está conosco, mesmo sem podermos ir à igreja, sem podermos participar de maneira direta dentro da igreja, com a profissão de Ramos, com tudo, mas tenha fé, creia, Jesus, Ele está conosco. Nós iremos passar. Existem algumas pessoas que reclamam porque a igreja não está fazendo as suas atividades, suas celebrações litúrgicas na igreja, eu digo com os fiéis. Existem outros que conseguem compreender a gravidade dessa pandemia e aceitam essa condição da igreja. Gostaria de dizer que nós voltamos, não como antes exatamente, mas voltamos a celebrar recolhidos nas catatumbas, podemos dizer assim, recolhidos nas nossas casas. E não é por isso que vamos celebrar com menos intensidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Osana nas alturas. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Osana nas alturas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dá uma curtida nesse vídeo aí, para dar uma relevância no canal. Compartilha, né? Se inscreve aqui também. Compartilha. Assim que você se inscrever, adiciona o sininho, clica na primeira notificação dos sininhos para receber todas as notificações dos vídeos aqui do canal. Deus abençoe você. Fica na paz. Bom Domingo de Ramos. E boa Semana Santa. Amém.